Olá, eu sou o Ettore e esse é o seu canal de astronomia. Dia 14 de outubro, dia do grande eclipse solar anelar. O nordeste brasileiro já está em festa, pois será onde o eclipse mais vai ser visto em total anelaridade, que é quando pode-se ver o anel de fogo. Não podemos nos esquecer que no norte brasileiro o eclipse também será visível e até melhor visto, pois o sol estará mais alto no céu, permitindo observar todo o eclipse. Desde o momento em que a lua começa a sobrepor o sol, chegando na máxima cobertura, onde podemos ver o anel de fogo, e ainda o resto do eclipse, quando a lua começa a sair da frente do sol. No nordeste, para quem estiver no caminho do eclipse, o sol vai se pôr enquanto estiver ainda eclipsado. Em Tocantins, precisamente no norte do Tocantins, o anel de fogo também ficará visível. Vale lembrar que você não deve olhar para o sol durante o eclipse, sem nenhum filtro especial para observar o sol, senão você estará danificando seriamente sua visão. Veja meu vídeo sobre como ver o eclipse com segurança que postei aqui no canal. Link na descrição deste vídeo e aqui no card. Clique agora e assista depois. Veja o eclipse de fato. Veja que a lua começa a cobrir o sol. Nesta fase está acontecendo o eclipse parcial. Enquanto estiver nessa fase, nada será observado. Só é possível ver um eclipse parcial se você olhar para o sol através de um filtro adequado ou através de um filtro de máscara de sol da tonalidade 14. Esse é o eclipse parcial. Será visto em todo o Brasil, em praticamente toda América do Sul, em toda América Central e Estados Unidos. O eclipse anelar ou anular, como queira, será visto apenas onde a sombra da lua tocar a terra. E vai tocar. Ah, se vai. Veja o momento do eclipse anelar. Essa é a máxima anelaridade para quem estiver no caminho do eclipse. Ou seja, por onde estiver passando a sombra da lua, sentirá um ventinho frio. Verá os pássaros meio que perdidos, tentando se recolherem, pois pensam que já é noite. E é mesmo, pois vai escurecer. Não por muito tempo. O tempo da escuridão varia de lugar para lugar, dependendo da paralaxe de onde você estiver. Paralaxe é a linha divisada que permite você ver apenas o eclipse parcial, como eu, que estou aqui na latitude 22 sul. Ou o eclipse anelar, para quem estiver no caminho do eclipse. Se você estiver em João Pessoa, por exemplo, o eclipse será mais rápido, pois a anelaridade não será perfeita. A paralaxe faz com que a lua seja vista, não exatamente no centro do disco solar. E, portanto, a escuridão será mais rápida, para quem estiver bem no centro do caminho do eclipse. Em Floriano, no Piauí, por exemplo, onde eu queria ir, mas descobri que não tinha dinheiro para tal façanha. O eclipse será perfeito. Um dos melhores lugares para ver o eclipse. Diferente do litoral brasileiro, onde o sol estará mais baixo no horizonte. Em Floriano, estará mais alto. E a anelaridade será perfeita. A lua será vista bem no centro do sol, escurecendo por mais tempo. A partir do momento da máxima ocultação, que é a anelaridade propriamente dita, a lua começa a sair da frente do sol. Mas o eclipse ainda não acabou. Temos agora novamente o eclipse parcial, que vai durar até a lua sair da frente do sol. E tudo volta ao normal. Agora vamos sair da terra e vamos para o espaço. Veremos o eclipse do dia 14 de outubro diretamente do espaço. Não posso ir para o espaço, mas posso pressionar a tecla do espaço. O legal mesmo é nos afastar da terra. Ela é azul. A terra não está deitada. Ela é vista do espaço de qualquer jeito, pois o globinho com o hemisfério norte em cima e o hemisfério sul embaixo não passa de uma convenção. Para não bagunçar nossas cabeças, vamos ajustar nossa nave espacial para vermos a terra como estamos acostumados. Essa imagem não é real. É apenas uma simulação feita pelo Space Engine. Veja que enquanto a terra gira, a sombra da lua vem lá de cima, lambendo a costa oeste dos Estados Unidos. Enquanto a sombra passa, vira noite e as luzes das cidades acendem. Espetacular sombra passando pelo Golfo do México. Vemos a sombra cruzando os países da América Central e dirigindo para a Colômbia. A sombra passa pelo norte do Brasil e rasga o nordeste brasileiro até chegar no Rio Grande do Norte, onde a lua estará mais alinhada com o sol. O único, porém, no litoral brasileiro é que a altitude é o nível do mar. Então, fuja para o interior do continente. Procure um local alto para admirar esse deslumbre, para ver, bem visto, duas maravilhas ao mesmo tempo. Um é o eclipse anelar. O outro será um lindo pôr do sol eclipsado no litoral do nordeste brasileiro. Vamos sair da terra agora e vamos para a lua, sim, para a lua, e ver como seria o eclipse visto de lá, da lua olhando para a terra. Podemos ver a sombra da lua projetada na atmosfera azul da terra. Não seria o eclipse do sol. Aqui, o eclipse solar anelar recebe outro nome, eclipse da terra, exatamente como ocorre com o eclipse da lua visto da terra. Como estamos agora na lua, vemos, portanto, o eclipse da terra, ou seja, a terra sendo ocultada pela sombra da lua. Não é um eclipse total, pois o tamanho da lua e a distância não permitem projetar um cone de sombra para cobrir toda a terra. Se isso fosse possível, teríamos aqui na terra um eclipse com um caminho tão largo que escureceria todo o Brasil. Na verdade, quase toda a América. Agora vamos mais longe. Vamos para o ponto lagrangiano L1 e vamos ver o eclipse do sol de lá, cerca de um milhão e meio quilômetros de casa. A terra já está longe. Um brilho mais fraco. Mas que mal dá para perceber. É de arrepiar. É nada. A terra permanece como se nada estivesse acontecendo. Pelo menos, a olho nu. Afastando mais, vemos até a lua como se estivesse se aproximando da terra, brilhando como uma lua cheia. Para quem está na terra, é lua nova. Para nós, que estamos no espaço, além do ponto L1, é lua cheia. O lado da lua onde recebe a luz do sol, enquanto a sombra fica do outro lado, para o lado da terra. Continuamos a nos afastar e vemos a terra e a lua como se fossem apenas um objeto. Assim como vemos aqui na terra o gigante dos planetas Júpiter e suas quatro luas galerianas. Agora, já que estamos de boa aqui no espaço, vamos nos posicionar, de modo que podemos ver a terra e a lua do mesmo tamanho. Isso é possível. É só calcular a distância exata, considerando o tamanho angular da terra e da lua. E assim vemos outro eclipse. O eclipse da terra novamente. Isso mesmo. No mesmo dia 14 de outubro, se estivermos além da lua, na distância certa, poderemos ver a terra sendo ocultada pela lua. Essa lua é demais. E assim poderíamos ver o eclipse parcial da terra, além do eclipse total. Sinceramente, a viagem está boa, mas é hora de voltar para a terra, pois segunda-feira é dia de branco. Temos que chegar a tempo. Espero que goste do vídeo. Deixe aquele like gostoso. Registre seu comentário para eu ler e deixar um amei. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. E espero que volte, para que possamos fazer mais viagens espetaculares. Não deixe de me seguir também nas redes sociais. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri